Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar por que que alguns relacionamentos não evoluem ou as pessoas ficam juntas, mas elas não conseguem ser felizes de fato. Muitas vezes existem conflitos de valores. Você está namorando, está apaixonada e aí você casa e aí de repente essa pessoa que você se casou, que era perfeita, que fazia tudo o que você queria, que entendia tudo o que você queria, e ela começa a exigir algumas coisas, por exemplo, o meu parceiro quer almoçar todos os domingos com a mãe dele. Ele tem um valor, família muito forte. Então, o que nos faz decidir? Todas as nossas decisões, o peso são os nossos valores. Então, ok, o meu valor família é forte, segurança é forte. Então, qualquer decisão que eu vá tomar, eu vou olhar para esse valor e ele vai produzir aquela decisão, porque eu vou respeitar os meus valores. E o que acontece com os relacionamentos? As pessoas começam a se relacionar e aí ela não conhece os valores, às vezes nem os próprios valores, e ela começa a ficar infeliz no relacionamento. Ok, essa pessoa, ela precisa, antes de tudo, conhecer os valores dela e conhecer os valores da pessoa que ela está se relacionando. Por quê? A partir do momento que eu entendo quais são os meus valores, eu entendo o que é importante para mim. E se eu entendo quais são os valores da pessoa que eu estou me relacionando, eu começo a respeitar e entender. E aí a gente consegue, um entendendo o valor do outro, negociar consigo mesmo ou com o próximo, para que a gente faça a coisa ser menos pesada. Então, meu parceiro quer todos os fins de semana almoçar na mãe dele, mas eu entendo que isso é importante para ele. Então, ok, vamos a cada 15 dias ou uma vez por mês. E aí ele também entendendo que para mim é importante estar em casa, que é o único dia que eu tenho para descansar, estar com os meus filhos ou estar com os meus amigos. E aí essa pessoa começa a entender os meus valores e a gente começa junto a construir uma história de sucesso. Esse tipo de conflito, se você olha até para uma sociedade, as pessoas às vezes começam uma sociedade sem entender quais são os valores do sócio. E aí começam a ter conflitos, porque uma pessoa preza a qualidade de vida e ela trabalha menos, e o outro não, ele quer, ele está focado ali no objetivo dele, que é trabalho, e aí ele chega cedo, o outro chega tarde. E essas pessoas começam a ter problemas. Mas não é porque uma está acreditando menos ou fazendo mais. Na verdade, simplesmente são conflitos de valores. Então, quando você entende quais são os seus valores, quais os valores que te regem, a sua vida fica muito mais tranquila, porque você pode olhar para você e falar, ok, eu estou vivendo uma vida que respeita os meus valores? Não. Então é isso, às vezes nem você mesmo respeita os seus valores de vida. E aí você não consegue ser feliz, porque nós só somos felizes quando a gente respeita os nossos valores. E às vezes a nossa felicidade, ela não está vindo, porque nós não estamos respeitando, ou a pessoa que está do nosso lado não está respeitando os nossos valores. Ok? Um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!